Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre uma novidade do Boticário e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosas! A novidade do Boticário que a gente vai falar é a nova base com duplo retinol e ácido hialurônico da linha MicB Retinol H+, certo? Antes de mais nada, já vim pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito e se você gosta de conteúdo, tá? Vou mostrar para vocês a embalagem dele, como que vem e tudo mais. Amores, a base ela vem nessa caixa azul, tem os detalhezinhos dourado, muito bonito, tá? O frasco da base é bem bonito, gente, a gente tem um degradê, né? Então a gente tem aqui um preto, aí fica azul e aqui a gente fica com um branco, ó. Bem lindo, eu achei, tá? É vidro, tá? E aqui a gente tem um aplicador que é em pop, certo? Bom, amores, ela é bem linda, né? Eu amei o frasco dessa base, meu amor, certo? Então vou aplicar aqui com vocês, só para frisar, tá, gente? A minha pele é uma pele oleosa, meu subtom de pele é neutro, tá? Não é tão oleosa a minha pele, mas é e eu tenho poros abertos nessa região aqui, tá bem? E eu comprei para mim a cor 10, tá? Que é o tom mais claro que tem, porque, né, sou palmita. Vou aplicar aqui com o pincelzinho Kabuki. A base, apesar de ser líquida, ela é um pouco mais densa, tá? Não é tão mole. Vou passar em metade do rosto. Bom, amores, passei aqui em metade do rosto, como dá para ver, né, gente? Obviamente dá para ver. Ela é uma base que ela tem acabamento aí semi-mate, tá? Então ela ainda mantém um certo glow e alguns pontos do rosto, mas ela deixa com acabamento meio matificado, né? Não é extremamente brilhante, como a minha pele é, né, aqui em si, mas ainda mantém alguns pontos com brilho, né? Então ela é semi-mate, ela dá aquela disfarçada aqui na região dos poros abertos que eu tenho, tá? A dona Boticário diz que a cobertura é média, tem aí uma boa cobertura mesmo, ó, dá para ver aqui até pela minha olheira. Dá para ver um pouquinho ainda aqui da minha olheira, mas ela cobriu bastante, tá? A base, ela tem um acabamento meio aveludado também e eu sinto que ela seca rápido na pele, certo? Ó, aqui para a gente ter o comparativo. E essa cor, gente, ó, deu certo aí para mim, tá bom? Eu vou aplicar aqui agora desse lado. Bom, como dá para ver aqui, né, gente, eu passei no rosto inteiro. A base, de fato, tem acabamento semi-mate, então a gente tem brilho em alguns pontos ainda do rosto e não fica aquele extremamente matificado, né? Então nós temos aí um semi-brilho, certo? Essa base, gente, ela tem uma textura mais aveludada, apesar de ser líquida, ela é um pouquinho mais grossinha, mais densa. Não acho aconselhável criar camadas dela, tá? Ela é confortável, mas ela não é uma base legal de criar camadas, tá bem? Senão já fica com aspecto já muito pesado, tá bem? E a cobertura aí é média, deu uma aliviada boa aí na minha olheira, dá para ver ainda um pouquinho da cor dela aqui, né? Se eu passar aqui um corretivo ou um iluminador, né, no caso, já dá aquela cobertura, porque eu achei que ela tem uma boa cobertura, né? Cobertura aí média, não é aquela cara rebocão, mas ao mesmo tempo ela mostra que você está usando uma base, certo? Ela é uma base que seca rápido, né, gente? De fato seca e ela não acumula nas linhas de expressão, tá? Não acumula de jeito nenhum, tá, gente? Ela se comporta super bem ao longo do dia, pelo menos não acumula aqui nas minhas linhas de expressão, ela se comportou aí super bem. Bom, gente, o Retinol H+, ele é um escudo protetor da pele, né? Ele contém aí FPS 80, UVA++ e proteção à luz azul, tá? O que que acontece quando a gente usa bases com FPS muito alto? É muito comum que elas estouram no flash, né, gente? Essa base aqui eu sinto que ela dá uma leve estourada, tá? Não é aquele Gasparzinho, mas dá sim uma leve estourada, certo? Bom, eu vou fazer o teste aqui da transferência com vocês, tá? Papelzinho... Ó, amores, deixa eu ver, dá uma olhadinha... A base, ela não transfere, tá? Ó, não saiu nada aqui. Vou fazer aqui o teste da água. Amores, a base, ela dá uma arrancada em alguns pontos, tá? Onde teve maior excesso de água. E em outros que foi menos, ela não arrancou, tá bem? Ó, então ela é mais ou menos resistente aí, certo? Bom, gente, a base, ela se comporta super bem ao longo do dia, tá? Ela é uma base vegana, é confortável, tá? E ela até que é resistente, tá? Ela teve uma boa durabilidade ao longo do dia, se comportou super bem. Eu não consegui verificar em relação ao suor, porque tá muito frio aqui, então eu não sei, gente, como que tá o negócio do calor, do suor. Mas em relação à água aí, em muito excesso de água, ela dá uma arrancada e em pouco que cai, ela volta ao normal e se segura, tá? Agora uma quantidade maior de água, ela sai, certo? Mas ela se comportou super bem ao longo do dia. Nós temos aí, gente, 14 tonalidades desta base, mais uma que é invisível, como eu falei com vocês. Então, a invisível você tem todo o tratamento que esta base promete, mas ela não tem nenhum tipo de cobertura no seu rosto. Do jeito que você passa, vai ficar seu rosto idêntico, mas tá com o tratamento em si, tá bom? Pra você que não gosta de usar base, né, gente? E pra aplicar ela, pra usar, a dona Boticário fala pra você usar dois pumps que dá pro rosto inteiro e eu acho suficiente, tá bom? Bom, amores, essa base aqui, ela une a maquiagem ao tratamento de pele, né? A skin care, de fato. Então, além de todos os benefícios aí que ela tem como base de cobertura, a gente tem os benefícios pra pele que ela fica tratando a sua pele ao longo do dia, certo? Essa base aqui, gente, ela contém a mistura de duplo retinol e ácido hialurônico, ok? Então, ela contém na fórmula dela retinol vegetal, que é retirado das águas azuis do lado Clamath ou Clamate, ou eu não sei como fala esse trem, certo? Brasil, o lago é retirado de lá, certo? Que proporciona os mesmos benefícios do retinol na pele, tá? Bom, gente, esse ativo único, né, que eles encontram somente nesse lago, ela é criada aí através do encontro das águas do lago com uma formação geológica, certo? Esse ativo único, né, ele atua renovando a pele e é pra todos os tipos de pele, tá? Então, ela faz aquela renovação. Além disso, tem na fórmula dele aí o ácido hialurônico vetorizado e o retinol estabilizado, que aí complementa aí os blends ativos desta base, tá? Na função de skincare, né, gente, resumidamente, esta base, ela promete aí duas vezes mais colágeno pra pele na produção, promete renovação celular, deixa a pele mais radiante e mais firme com 15 dias de uso contínuo. Reduzir as linhas de expressão e manter o rosto aí profundamente hidratado, né? Então, a gente tem várias coisas aqui nesta base, tá? Eu vou deixar a fórmula aqui pra vocês lerem, tá, gente, da base. Bom, gente, essa base aqui, né, eu comprei ela agora e ela vai vencer em maio de 2023. Então, ela tem aí uma vida de dois anos, que é muito bom, até porque a fórmula dela é vegana, né, gente, tem que lembrar isso. Então, eu gostei bastante dela como base e como tratamento. Como eu falei com vocês, eu vou ficar fazendo tratamento com a base invisível e aí eu volto pra poder falar com vocês se eu sentir diferença no uso desse produtinho aqui, tá? Porque tem que usar no mínimo 15 dias pra poder falar os resultados, tá bom? Este produtinho aqui, gente, vem com 26 gramas e no dia que eu estou gravando este vídeo, ele tá custando aí R$95,90. Não é uma base barata, mas ela tem todo o tratamento aí dela de skincare, né, gente? Então, não é nada barato, mas tem aí uma alta tecnologia também, certo? Eu gostei muito dela, né, gente? Gostei bastante dela como base e gostei também das funções dela do tratamento. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos, ter novas gestões de temas, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem assim que possível eu respondo. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo não que sair. E é isso, muito obrigada. Beijo e até a próxima.